Olá pessoal, meu nome é Rafaela e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando passo a passo como vocês criam a conta de vocês de forma segura em 2023 na corretora Pocket Option. Vou estar mostrando passo a passo aí, porque está acontecendo muitos golpes na internet de sites parecidos com o da Pocket Option, onde as pessoas estão colocando os documentos e estão caindo em golpe. Então, avisando vocês, o link do site oficial da Pocket Option vai estar na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado e eu vou estar mostrando a forma segura passo a passo aí da tela do meu computador. Então, bora zanir para o passo a passo para vocês entenderem como funciona e como criar essa conta de forma segura. Bom pessoal, essa página aqui já é o site oficial da Pocket Option. Quando vocês acessarem o link que está aí na descrição, já vai abrir essa tela para vocês. Então, bora seguir esse passo a passo. Primeiro pessoal, vocês vão preencher com o e-mail de vocês. Eu estou preenchendo aqui no nome da minha mãe, porque eu já tenho conta no meu nome. Uma senha pessoal, confirma essa senha e aperta aqui que leu os termos e concorda tudo certinho e não sou um robô. Está pedindo para preencher aqui com faixas de pedestre, verificar. Opa, faltou alguma. Aperta em registro. Após vocês apertarem em registro, já vai ser redirecionado para essa página. A conta de vocês já está criada. O passo a passo para criar é bem simples. Vocês podem estar acessando aqui a conta demo, que é aquela que tem um valor simbólico para vocês estarem aprendendo a fazer as operações. Treinando, caso você faça algum curso de trader, para vocês estarem entendendo melhor também como funciona a plataforma. E eu vou estar mostrando para vocês como vocês vão verificar essa conta por e-mail. Como vocês vão mandar seus documentos e deixar a conta toda certinha aí no seu nome, com os dados pessoais totalmente cadastrados. Agora vocês vão vir aqui em perfil pessoal, no canto esquerdo. Aperta perfil novamente. E já vai abrir essa tela aqui para vocês. Aqui pessoal, está pedindo para vocês confirmarem o e-mail. Lembra o e-mail que vocês colocaram lá no início? Abre ele, porque vai ter aqui um e-mail da Pocket Option. Confirmação. Aperta aqui em confirmar e-mail. O e-mail de vocês já está verificado. O e-mail que eu coloquei lá no início, verdinho, porque está verificado. Agora vocês têm que preencher com os dados de vocês. O nome, sobrenome. Vai preenchendo assim, tá bom? Aqui é o número de telefone. E a data de nascimento. Aqui pessoal, vocês têm que estar verificando. Essa verificação é aquela que você vai enviar seus documentos. Por quê? Quando vocês criam a conta de vocês, vocês conseguem já depositar, conseguem sacar só verificando o e-mail que vocês receberam. Só que essa verificação é para vocês poderem fazer os saques de forma segura e conseguir fazer os saques. Se você criar a conta, até dá para você depositar e fazer as operações. Lembrando que na hora de vocês fazer o saque, essa parte tem que estar verificada. Vocês podem ver aqui que está escrito não verificado. Então, para verificar que já está certo o país, vocês têm que escolher o tipo de documento. Pode ser passaporte, RG e carteira de motorista. Lembrando, tem que ser um passaporte, um RG, principalmente o RG, né? Que tenha menos de 10 anos. Porque se ele for mais antigo, mais do que 10 anos, não vai aceitar. Vai dar erro, você vai ter que tirar um novo RG. Então, eu já deixo bem claro aqui para vocês. Vocês têm que mandar a foto frente e verso para estar conseguindo verificar. E lembrando, os dados que você preencheu aqui têm que ser os mesmos dados que vão estar no RG. Aqui, pessoal, vocês vão colocar o tipo de documento, tá bom? Vamos supor que você vai pôr o RG. Aqui é o número desse RG. Vocês vão preencher aqui. E aqui você vai mandar o arquivo. Podendo ser em JPG, PDF, em diferentes, eles aceitam diferentes aí para você estar enviando. É bem simples. Bate uma foto da frente, uma foto do verso e envia por PDF mesmo, que também eles aceitam. E carregar aqui. De 2 a 5 dias úteis, a conta de vocês já está verificada. Você já recebe o e-mail confirmando essa verificação. Enquanto isso, pessoal, dá para vocês fazerem operação de boa. Dá para vocês depositar também. Eu vou estar mostrando como deposita aqui. Vocês vêm aqui em Finanças, pessoal. Aperta aqui, Recarregar Saldo. E já vai abrir essa parte para vocês fazerem depósito, pessoal. Lembrando que aqui, essa plataforma, ela só faz operações em dólar. Ela não tem BRL, tá bom? Mas se você fizer o Pix aqui através do seu celular, você consegue estar fazendo esse Pix em real e vai cair em USD. E o valor mínimo, pessoal, para depósito é de 100 dólares. Então, se você for fazer seu primeiro depósito, fazer seu Pix aí, tem que ser em BR, em USD, né? Que é dólar. E tem que ser 100 dólares o mínimo. Senão, vocês não conseguem estar depositando. Vou estar mostrando aqui umas formas de depósito. Além do Pix, tem diversas carteiras virtual. Tem diversas... A Binance aceita diferentes criptomoedas. Dá para vocês fazer transferência de todas essas formas aqui, se você possui criptomoedas. Eu utilizava quando eu comecei muito boleto. Hoje em dia eu uso o Pix, que não tem segredo. Rapidinho cai na sua conta. Instantaneamente cai na conta. E na hora do saque também, vocês conseguem sacar por Pix. Então, pessoal, é assim que vocês criam a conta de vocês, de forma segura na Pocket Option. Lembrem, tomem cuidado. Criem no site oficial, porque está acontecendo golpes aí de pessoas... Ter sites parecidos, igualzinho a esse, só que é sites de golpistas, onde você manda foto do documento, preenche com seus dados e acaba caindo em um golpe aí. Então, para estar ajudando vocês, o site oficial, que é esse que está aparecendo na tela de vocês, vai estar na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lembrando, pessoal, acessem somente o site oficial e tomem cuidado. Era isso que eu tinha para passar hoje para vocês. Se você ficou com alguma dúvida, ainda está com algum problema aí na Pocket Option, deixe nos comentários que eu respondo todos vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.